Uriel Intervenção do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão Somente a graça permite fazer desaparecer, sem ação e sem vontade, os fins dos tempos da sombra. A hora chegou de se desviarem dos jogos desse mundo. A hora chegou de se voltarem para o essencial invisível da graça e de sua ressurreição. Filhos do amor, amor criado na absoluta presença de sua eternidade. Juntos, comunguemos no silêncio e no coro dos anjos. Isso é a graça, essa é a única coisa dando-lhes as chaves de seus céus e de sua eternidade. Uriel lhes diz, vão em paz, vão na alegria. Nada há para lamentar, assim como nada há para temer. O amor, vocês o são. A graça e a ressurreição Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Bem amadas sementes de estrelas, liberadas ou caminhando para isso, eu venho evocar, através das palavras e da vibração, a graça e a ressurreição. O que devia ser revertido, ou foi, a fim de permitir-lhes estabelecer a graça, a verdade e a vida. Assim é o caminho levando-os a ressuscitar na verdade eterna do amor infinito e incondicionado. O tempo chegou de sair de todo o tempo, aí, além do tempo onde se encontra a eternidade, presente em todo o espaço e todo o tempo, não presente sobre este mundo. Tempo da graça onde o conjunto da alegria é a sua morada, para sempre estabelecida. O tempo é agora. Aquele do canto onde se estabelece o silêncio. Aquele do silêncio onde se manifesta, além da alegria, o tempo da sua ressurreição. Sinfonia da verdade. Sinfonia da pureza, onde o coro dos anjos, mesclado à onda de Miguel vem, no momento em que nós estamos, fazê-los viver a graça, porque a sua vida é graça, além do confinamento deste mundo. Vocês são a verdade, o caminho é a vida levando-os a ressuscitar no eternificado, além de toda a terra. Vocês são porque nós somos um. Além da ilusão, além da separação, além da divisão. O tempo chegou de viver o ser e o não ser. Além de toda presença, além de toda ausência, tempo da graça onde o absoluto é. Além de todo ser onde o absoluto é. Além de toda forma, transcendendo o espaço de cada dimensão, transformando-os tempos além de toda a terra. O éter unificado, aquele da verdadeira vida, os restituem a graça e a alegria a fim de que a paz não seja mais perturbada, nem alterada por qualquer dissonância, por qualquer presença, por qualquer pressão. O tempo é a liberdade, o tempo é a verdade. Esse é o seu tempo. Liberação da terra e do éter. Liberação do céu e dos céus, abrindo para vocês o seu céu, no coração do seu coração, no centro do centro, percorrendo o espaço e os tempos. Tempos da graça, tempos da benção onde o tempo da ressurreição é aquele que é seu, além do seu pertencimento, além do seu olhar. O tempo da presença. O tempo chegou. Aquele onde dá a luz a verdade. A gestação terminou. O tempo das núpcias terminou. É preciso agora absorver o resultado dessas núpcias, o resultado do que vocês são, o resultado do seu não ser. Graças a vocês, graças à vida, o tempo da graça se instala no silêncio e no canto, aquele do céu e da terra enfim unificados. O sol, aberto à verdade, abre, em vocês, o que deve ser aberto, permitindo viver a ressurreição. O que vocês jamais cessaram de ser além do ser, além deste corpo, além desta terra. Vocês são éter, vocês são a verdade, absoluta e infinita, do canto da vida e da ressurreição. Então, nesse tempo, comunhão e fusão, no tempo do casamento, tornando a liberdade possível, tornando a liberdade como essência e verdade. Além de todo sentido, além de toda ausência e de toda presença, absoluta, infinita da graça e da beleza, abrindo em vocês as últimas comportas que os continham em meio a uma forma, em meio à sua história, em meio às ilusões sucessivas. O fim da ilusão assinala a graça e a ressurreição. Esse é o seu destino porque não há caminho, porque não há santo, há apenas a essência da graça devolvendo-os ao sentido original de quem vocês são e de quem nós somos, com vocês em vocês. Além de todo o limite, além de toda a divisão, além de toda a separação. 1. Unifiquemos na comunhão e na fusão o tempo da verdade pois o éter está aí, trazido pelo ardente do sol, aquele que vem do centro do sol abrir o seu centro no centro do coração, dando-os ao infinito, retornando-os ao infinito, aquele da graça e da ressurreição. 2. Tempo consumado cumprindo, além de qualquer destino, a verdade final, aquela do absoluto, na paz e na paz eterna, não dependendo de qualquer envolvimento das circunstâncias, não dependendo de qualquer som, de qualquer canto e de qualquer orientação. 3. O tempo da graça se abre em vocês, tempo do éter, tempo da verdade. 4. É tempo, e grande tempo, de se reunir a eternidade da beleza, a eternidade da verdade, cantando, em vocês, o conjunto das rodas, o conjunto das luzes, que são o que vocês são, na graça eterna e infinita do seu presente. 5. Presente de amor, além mesmo de todo sentido, além mesmo de toda justificativa, pois essa é a natureza da sua natureza. Pois esse é o sentido da sua essência. 5. Enfim, comunguemos juntos no tempo além, além daqui e além dali, deixando-se viver muito além do além conhecido, aí onde não existe qualquer divisão, qualquer separação. 6. A graça põe fim ao sofrimento ilusório, aos sofrimentos passados. 7. Não haverá mais sofrimento, nem para chegar nem chegando, porque o tempo da graça revela o seu canto no éter da terra, arando o solo, abrindo a vibração do núcleo da terra ao seu coração do coração nesse tempo. 8. Tempo da graça e da ressurreição, contentamento e leveza, pondo fim aos véus que ocultavam de vocês o sentido do ser e da verdade do ser. 9. Além de todo sentido, além de toda esperança, além de toda mistificação, encontra-se a verdade. 9. O mesmo para cada um, o mesmo para todos, que é o éter e o amor, que é o éter e a luz. 10. O que vocês são, na verdade, instalados na graça e na ressurreição, dando-lhes a permanência da alegria, a permanência da paz, a permanência da verdade. Tudo isso na imanência do instante, além de todo o tempo. 11. Então, ergue-se o canto do céu e da terra, o apelo final chamando-os a ser a verdade, o caminho é a vida. 11. Tempo da graça onde a ressurreição trabalha. 12. Neste instante, a escute e no silêncio, faça a verdade da sua vida, a verdade de quem vocês são, além de toda a vida, além de todo o ser. 12. Então, no tempo da graça, nós ressuscitamos, ao lado de vocês, aos seus olhos espantados, a sua consciência, chocada pela graça do amor, chocada pela verdade do infinito, abrindo crisálida onde a borboleta pode, enfim, se lançar para a sua eternidade. 13. Amados do amor, amados da verdade, vocês são instante além de todo o tempo. 14. Tempo da graça abrindo a ressurreição, aí onde se rasga o véu da ilusão, fazendo-os nascer para a essência do seu centro. 15. Vocês são o nascimento. Vocês nasceram. Vocês irão renascer, além de todo o parecer. 16. Vocês irão renascer, no éter da verdade, aí onde não existe qualquer ilusão, aí onde não existe qualquer sombra e qualquer separação. 17. O tempo chegou de separá-los das suas ações e reações, abrindo a porta para a eternidade da sua verdade. 18. A porta estreita se tornando uma porta tão grande que mais nada será suscetível de poder reabri-la ou fechá-la. 19. A porta desaparece no júbilo da graça, deixando-se viver e descobrir o que é, de toda a verdade, de todo o tempo e de todo o espaço. 20. Vocês estão nesses instantes em que a magia da graça, ela sozinha, ressuscita-os, no tempo da verdade, no tempo do absoluto e do infinito de quem vocês são. 21. Amor infinito além de qualquer definição, vocês são o caminho, a verdade e a vida. 22. Assim vai a graça colocar-se em vocês. 23. Assim vai a verdade que é a sua natureza além de todo eu e de toda pessoa. 24. Nesses tempos, aí onde vocês estão, abram, abram o tempo. 25. Aquele do éter, colocando a graça no mais profundo do seu coração, veiculada pela onda da graça. 25. Aquela chegando no manto azul de Maria, na onda da vida, aquela chegando da vida da terra, ao seu coração do coração. 26. Alquimia e comunhão. 27. De coração a coração, da terra, do seu coração a coração. 28. Do coração do coração do sol, deixando-se viver o impulso para a graça. 29. A hora é da ressurreição. 29. A hora é da verdade. 30. Não aquela que vocês gostariam, mas aquela que está além de qualquer vontade, deixando-se viver o instante da sua presença. 31. Aquele que vem, na nuvem ardente, como um ladrão na noite, chamai-los para a graça, para a sua ressurreição. 31. Então, estejam na alegria. 32. Então, estejam em paz porque é a eternidade revelada, e que chega a vocês, é o único caminho onde não existe nem estrada, nem montanha para escalar, nem como se proteger em alguma coisa, mas, sim, para ser a infinita presença além da sua presença. 32. O ser absoluto vivendo a graça, pois isso faz parte dos seus átomos e das suas células. 33. Esse tempo está aí, agora e para sempre. 34. Tempo de ressurreição. 35. Renovando-se a cada sopro todo o dia, iluminando o que havia sido mantido em segredo porque a graça é reveladora, porque a graça é iluminação. 35. Somente a graça permite fazer desaparecer, sem ação e sem vontade, os fins dos tempos da sombra. 36. A hora chegou de se desviarem dos jogos deste mundo. 37. A hora chegou de se voltarem para o essencial invisível da graça e da sua ressurreição. 37. Ouvindo o som, aquele do céu como aquele da terra, vocês são abençoados e incorporados e fecundados pela graça do Um, pela graça da sua presença. 38. Em cada tempo, desde agora, em cada espaço, desde este espaço. 39. O que dizer? 40. Exceto e irradiem neste instante e neste tempo onde a liberdade está instalada. 41. Filhos do amor, amor criado na absoluta presença da sua eternidade. 42. Juntos, comunguemos no silêncio e no coro dos anjos. 43. O tempo do anjo é o seu tempo, aquele da liberdade, além de qualquer finalidade. 43. Instalados no centro do centro, aonde tudo chega e de onde tudo provém. 44. Vocês são isso. 45. Absoluto e infinito da sua presença eterna, além deste lugar, além de toda a ilusão. 45. Então, cantem a graça e vejam o efeito da sua ressurreição no tempo restante a percorrer sobre este mundo. 46. Vocês são as tochas e vocês são aqueles que têm as chaves da liberdade da terra, 46. Da liberdade dos seus irmãos e das suas irmãs, na infinita presença e na infinita ausência. 47. Aí onde mais nada pode existir, aí onde somente a onda da vida deixa-se ser, além de tudo. 47. Filhos da liberdade, a hora é para a liberação. 48. Sementes de estrelas, o tempo é da germinação, chamando-os para sair dos seus limites, para sair do limitado, para sair da ilusão. 48. O tempo é agora. 49. Vocês são isso. 50. Filhos da liberdade, liberados para a verdade, liberados para a luz, além de todo o mental, além de toda a ação, na potência mais pura de quem vocês são. 51. Juntos, no silêncio das minhas palavras e na potência das minhas vibrações, vivamos a comunhão e, talvez, a liberdade total. 52. Juntos, neste instante, transcendamos todos os tempos, chamando em vocês o sentido da sua origem e o impulso da sua origem, além de qualquer partida e de qualquer chegada. 53. Coração do coração e centro do coração, acolhimento e verdade. 54. Verdade do acolhimento do amor infinito, do estado infinito de quem vocês são. 55. Isso é a graça, essa é a única coisa dando-lhes as chaves dos seus céus e da sua eternidade. 56. Abramos e trabalhemos, neste instante. 57. Sintamos e vivamos o canto da terra que é, ele também, ressurreição e ascensão. 58. No privilégio deste espaço, no privilégio de cada espaço, aquele do seu íntimo, no coração do coração, encontra-se a verdade e a ressurreição. 59. Isso é neste instante, a primeira das nossas verdades conjuntas com vocês. 59. Então, nesse tempo em que as minhas palavras se extinguem para dar lugar à luz mais franca, aquela que queima o que deve sê-lo e que deixa persistir, ao forjá-la, a sua eternidade, juntos acolhamos, juntos vivamos. 60. Tempo da graça perdoando o tempo. 61. Ressurreição. 62. Eliminação de todo o confinamento e de toda a ilusão. 63. Amados do amor, o juramento foi cumprido. 64. A promessa está em vocês. 63. E isso é esse tempo. 64. Escutem o amor infinito abrindo para a graça. 64. Eu sou Uriel, anjo da passagem do efêmero para a eternidade, da ilusão para a verdade, do sofrimento para a alegria, do medo para a confiança. 65. O tempo da desconfiança terminou. 66. Eu sou Uriel, em meio à minha luz branca, eu junto, ao manto azul da sua graça, a essência da minha presença, a onda da minha vida que é a vida de vocês. 66. Prestem atenção no silêncio, prestem atenção no céu e na terra, no coração do coração da eternidade e da beleza. 66. Amados do um, amados do amor. 67. Eu sou Uriel. 67. Eu saúdo, em vocês, a sua eternidade e eu coloco, em vocês, no coração do coração, a luz da graça. 68. E eu coloco, em mim, a dádiva da graça, aquela que vocês dão para mim, pois a graça é doação. 68. Uriel lhes diz, vão em paz, vão na alegria. 69. Nada há para lamentar, assim como nada há para temer. 69. O amor, vocês o são. 69. Eu sou Uriel e eu os abençoo na graça e em sua ressurreição. 70. Até breve. Mensagem Atemporal 69. O amor, vocês o são. 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 Obrigado.